A CIDADE NO BRASIL Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. O nosso tema de hoje é uma questão muito séria e que está sendo tratada, enfrentada pela Assembleia Legislativa, juntamente com as prefeituras municipais. A questão dos limites territoriais do Estado do Ceará. Nesta terça-feira, ontem, portanto, dia 11, foi realizada uma reunião dos integrantes da Comissão de Criação de Novos Municípios aqui da Casa. A comissão é denominada Comissão de Criação de Novos Municípios, Estudos de Limites e Divisas Territoriais. O encontro foi aqui na Assembleia. Também participaram deste encontro vereadores do município de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, representantes também dos municípios de Barbalha e do município do Crato, além de técnicos do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e do IPS, que é um órgão do governo do Estado do Ceará. Neste encontro ficou decidido uma reavaliação para os limites definidos entre os municípios de Juazeiro e Barbalha, limites que estão previstos numa lei que já foi aprovada aqui na Assembleia, datada de dezembro de 2016. A gente vai falar deste assunto em particular, mas também do trabalho de georreferenciamento que já vinha sendo feito aqui pela Assembleia, um trabalho muito bem feito, aliás, um trabalho que colocou o Ceará numa situação de vanguarda entre os Estados brasileiros, que tem um georreferenciamento por satélite e uma definição dos limites territoriais dos municípios. Eu estou recebendo aqui do programa, para a gente discutir esse assunto, o deputado Julinho, do PDT, que é o coordenador do projeto Atlas de Divisas Georreferenciadas dos Municípios Cearense. O deputado estadual Julinho, que também é o terceiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa, ele está aqui no programa. O deputado tem graduação em engenharia civil pela Unifor e está no seu segundo mandato de deputado estadual aqui na Assembleia. Aqui comigo também no programa, o presidente da Comissão de Criação de Municípios e Estudos de Limites Territoriais da Assembleia, Luiz Carlos Mourão, que também é um grande colaborador aqui do programa, já participou de vários programas aqui. Exatamente o Questão de Ordem tem acompanhado o trabalho importante desta comissão. Está no ar o Questão de Ordem aqui no nosso encontro diário na TV Assembleia. Deputado, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Renato. Mourão, prazer mais uma vez recebê-lo. Prazer, nosso. O Questão de Ordem acompanhou muito, né, Mourão, esse trabalho. Verdade. Inúmeras vezes nós estivemos aqui conversando com você e mostrando o que a Assembleia Legislativa estava fazendo no interior do Estado do Ceará. Parabéns pelo trabalho, Mourão. Eu agradeço, porque é um trabalho não só nosso, é um trabalho nosso, do deputado Júlio, do IBGE, do IPES, uma série de pessoas que você não vê que faz essa comissão que você vê. Que legal. Bom, deputado, como foi a reunião e onde é que está pegando, deputado? Porque é complicado definir limites, historicamente definidos, não é? Mas como é que foi a reunião? Quais são os impasses? Muito diálogo, vai dar pra resolvê-los? Renato, a Assembleia Legislativa está fazendo um grande papel para resolver vários problemas dos limites entre os municípios. Hoje, pelo grande crescimento populacional, os bairros limítrofes estão se cornurbando. É a questão da região metropolitana de Fortaleza, é a questão da região metropolitana do Cariri, aonde estamos intermediando nessa situação. E é importante que nós possamos, através da tecnologia que hoje nos permite, georreferenciar com coordenadas para que não haja nenhuma dúvida, aonde começa o município e termina o outro. Evitando que uma administração se sobreponha à outra. Especificamente no município de Juazeiro, a partir do momento que a Assembleia pegou a última legislação vigente, que foi de 1951, e georreferenciou os pontos que a legislação já trazia, especificamente entre Juazeiro e Barbalha, que é o Alto do Leitão e um ponto na colina do Cipoal. Então, a ligação entre dois pontos é uma reta, é muito clara. Mas, a partir do georreferenciamento, revelou-se um problema de muito tempo. Devido ao grande crescimento de Juazeiro, Juazeiro já estava avançando no território de Barbalha. E Barbalha nem sabia porque, realmente, a olhos nu, não dava para identificar. Mas o importante é que o diálogo está sendo feito, é importante dirimir qualquer dúvida, porque, a partir do momento que essa lei foi aprovada no ano passado, e as pessoas, o caririense começou a identificar esse problema que se revelou com a lei, surgiram vários boatos, muitos deles maldosos e oportunistas, como a estátua do padre Cícero, que tinha perdido para Caririassu. Isso é um absurdo. Como é, deputado? Quer dizer que, aí tem exploração política, né? Tem exploração. Alguém andou dizendo que, nessa redefinição, o Juazeiro teria perdido aquele monumento do padre Cícero para Caririassu. Exatamente. Aliás, o senhor pode esclarecer, porque o programa também está chegando na região do Juazeiro, na região do Cariri. É importante que o senhor faça esclarecer. Quer dizer que o Horto saiu do Juazeiro e foi para Caririassu. Como é que é um absurdo? É um absurdo. É importante nessa oportunidade, Renato, eu agradeço, através da TV Assembleia, e de todas as TVs que transmitem, retransmitem aqui os programas em parceria com a TV Assembleia, para que o povo do Cariri possa ficar tranquilo. O Horto, onde tem a estátua do padre Cícero, continua em Juazeiro do Norte. Chegaram a dizer e até explorar de forma jocosa nas redes sociais, que também o aeroporto de Juazeiro tinha saído do território de Juazeiro. Nós sabemos que o território... Que irresponsabilidade. É, irresponsabilidade, mas isso aí, infelizmente, são os oportunistas que tentam aparecer na mídia, aparecer criando um caos, uma insegurança até, para a população de uma cidade tão importante como Juazeiro do Norte. Mas tranquilizar que isso não é um problema. Já foi revelado aos vereadores que vieram aqui à Assembleia Legislativa, que esse ponto é pacífico. Porém, tem esse problema que nós estamos intermediando, juntamente entre a Prefeitura de Barbalha, a Câmara Municipal de Barbalha, a Câmara Municipal de Juazeiro e a Prefeitura também de Juazeiro, onde vamos levar uma nova proposta para adequar. Até porque Juazeiro já muito fez vários investimentos, fez benfeitorias, e administra uma área pequena, mas historicamente administrada pela cidade de Juazeiro, que foi revelada através dessa tecnologia que, nos anos 50, nós não tínhamos acesso a ela. Era muito ainda precário, era uma coisa nova. Mas hoje, muito facilmente, você entra através da internet, nos aplicativos Google Earth, Google Maps, e colocando as coordenadas georreferenciadas, você facilmente vê o limite de todas as cidades que a Assembleia está fazendo esse georreferenciamento. E, a partir daí, são diluídas quaisquer dúvidas. Gerando segurança para empresas que venham se instalar, para empreendimentos como loteamentos que venham a ser feitos nas cidades, mas, principalmente, uma segurança para a administração municipal garantindo os direitos, tanto para o cidadão e vice-versa, para o cidadão cobrar realmente a responsabilidade de ter uma atenção do poder público naquela região. Principalmente, nas áreas rurais, nas áreas limítimas de várias cidades. Você só tem problema com Barbalha? Não tem problema com Juazeiro? Só deu esse quiprocope lá com Barbalha? Nós tivemos uma emenda, uma colaboração do deputado Zé Hilton Brasil. O Mourão acompanhou isso também. Na época... O deputado que hoje é o prefeito do Crato. Isso, que hoje é o prefeito do Crato. A deputada coordenada era a deputada Laís Nunes, mas, realmente, foi para fazer uma justiça, porque a lei que instituía o Distrito Industrial do Cariri, ela era para contemplar as três cidades, Crato, Juazeiro e Barbalha. E, na época da instalação, houve um equívoco, e aí nós não sabemos por que motivo, Barbalha, que aprovou indenizações na sua Câmara, assim como a Câmara do Crato, na época, e a Câmara de Juazeiro, aprovaram as indenizações, as prefeituras indenizaram os terrenos para ter esse Distrito Industrial. O que ocorre é que Barbalha ficou de fora. Então, a emenda do deputado Zé Ailton, que foi votada e aprovada por todos os deputados estaduais, no fim do ano passado, foi acatada. Mas, eu tenho certeza, nós iremos a campo, depois da reunião, iremos levar o IPES, os técnicos do IBGE, e seremos acompanhados por representantes dos três municípios, nessa visita que faremos ao Cariri, e quaisquer dúvidas ou ajustes que possamos fazer na lei, em comum acordo com os municípios, nós iremos fazer. O objetivo principal é não prejudicar nenhum município, pelo contrário, é deixar de forma clara aonde começa um município e termina outro. Muito bem. Mourão, você passou por muitos desses problemas desde que você começou esse trabalho, não é, Mourão? Já está quase no final, é isso? É verdade, nós estamos faltando apenas 56 municípios para nós terminarmos esse trabalho, trabalho que vem praticamente em campo desde 2009, da época do presidente Roberto Claudio, que deu total apoio a esse projeto. O deputado Zé Albuquerque também não mediu esforços, o deputado Neto Nunes foi nosso primeiro coordenador, nosso segundo coordenador foi o deputado Laís Nunes, que... O deputado Neto Nunes esteve muito aqui no Questão de Ordem. Esteve, justamente, trabalhando nesse momento, nesse projeto. E hoje, para a nossa satisfação, o deputado Júlio, que também conhece bem o projeto, ele é aqui da região metropolitana, ele conhece bem esses problemas de limite, porque o Maracanã, o que ele tanto ama, tem muitos problemas aqui com Fortaleza, com todos os municípios limítrofes. Muito bem, essa questão da reta que o deputado se referiu, quando colocou lá a imagem de satélite, a reta resolve? Mas aí, o problema é que a reta pode não ir ao encontro de alguns interesses políticos localizados. Mas a reta é a solução. É isso? O problema é o seguinte, lá no Juazeiro do Norte, como o deputado sempre disse, houve o fenômeno da conurbação. O Juazeiro cresceu, só que cresceu para o lado de Babalha. Cresceu muito. É o Crajubá. É, cresceu muito. E, com o crescimento, a linha imaginária era uma linha que saía de uma colina para um outro. Então, era difícil você mensurar. A mesma coisa aqui do Maracanãô. Aqui também é complicado você ver essa linha imaginária. Com isso, o município de Juazeiro do Norte foi construindo equipamentos nessa área. Foram fazendo loteamentos nessa área. Foi o local que mais Juazeiro cresceu. E, com o advento do GPS, que não deixa dúvidas sobre nada, porque a gente lembra lá da matemática elementar que dois pontos é uma reta. Não tem o que você questionar. Então, com isso, com o advento dessa tecnologia, quando fomos lá tirarmos a reta, realmente é uma reta que sai de um ponto a outro. Mas ocorre que, administrativamente, Juazeiro do Norte já veio administrando essa área há um certo tempo, trazendo empreendimentos, equipamentos públicos do município, equipamentos particulares que se instalaram nessa área, achando que era Juazeiro do Norte. E eu acho que, no momento que a Assembleia Legislativa abraça essa causa, juntamente com o deputado Júlio, ela vai fazer justiça a esses investimentos que foram feitos na região. E nós, como disse o deputado ontem, nós tentamos, já construímos uma pré-proposta. Os vereadores que faltaram para Juazeiro do Norte iam apresentá-las à Câmara Municipal e apresentá-las ao prefeito José Arnon. E nós acreditamos que, dentro de alguns dias, a gente terá algum resultado sobre essa proposta que foi encaminhada. Uma proposta que contempla bem essas áreas, porque é como aqui no Maracanãô, porque o limite passa por sobre as casas. É a mesma coisa. A metade da casa é Juazeiro, a metade é Barbádia. O que a gente faz? O IBGE, ele, por conta disso, não deixa de fazer o censo. Ele faz o sistema de arrumamento. Ele olha a linha limítrofe, fica fazendo uma linha em zigue-zague, onde é mais próximo daquele limite. É o que, provavelmente, nós tendemos a fazer lá em Barbádia, por arrumamento. E, com isso, muitos desses equipamentos ficarão dentro do município de Juazeiro do Norte, como foi construído. Contemplando, então, os interesses lá. Contemplando a questão administrativa. Aliás, na reunião, participaram também, além do Mourão, do deputado Julinho, o procurador-geral da Assembleia, Rodrigo Martiniano, vereadores de Juazeiro, José Barrito, Davi Araújo, o Demontier, Rita Monteiro, o procurador-geral do Crato, Hernani Bris, do vice-procurador-geral do Crato, o Renan Chanafonte, o diretor-geral do IBGE, também o Francisco Lopes. Deputado, esse é o principal problema. O que é que ficou da reunião? Um novo encontro, então, depois que esse primeiro entendimento for chancelado, como é que ficou o encaminhamento? Nós estivemos reunidos por toda a manhã de ontem aqui, justamente apresentando como tinha sido feito esse estudo da Assembleia, juntamente com o IPS, com o IBGE, mas deixando claro que fizemos audiências públicas na Câmara de Juazeiro, porque viemos discutindo isso desde 2009, 2010, apresentamos mapas preliminares para gestões de Juazeiro, de Barbalha, enfim, em todas as cidades, nós apresentamos a sugestão. Quando há divergências, eles são provocadas, a Assembleia, essas divergências pelas gestões municipais, e nós procuramos fazer um acordo, um termo de ajuste de divisas entre os municípios, para justamente não prejudicar nenhum munícipe que tem essa sensação de que tenha sido prejudicado ou saiu de um município para outro, assim, de repente, de um dia para o outro. E quando nós não somos provocados, mas nós mandamos ofício, protocolamos ofício, tem atas de reuniões nas câmaras municipais, quando não há nenhuma provocação, entendemos que aceitaram a sugestão que a Assembleia, que o IPES e o IBGE fizeram, e a partir daí nós apresentamos o projeto de lei no final do ano, a comissão, e a Assembleia votou. Naquilo que ela é provocada, nós procuramos resolver. Mas agora, com esse fato que surgiu depois de revelada esse problema pelo georreferenciamento, não há prejuízo. Nós continuamos a discussão, nós podemos e vamos mudar a lei mediante acordo entre os municípios, vamos levar também para as câmaras municipais, para que elas possam ratificar esse entendimento entre as gestões dos prefeitos. É importante também que as câmaras se envolvam. Começamos por Juazeiro, porque fomos procurados, mas vamos levar o entendimento de uma proposta que foi construída. Ontem à tarde mesmo, lá no IPES, com os vereadores de Juazeiro, com a Assembleia Legislativa, com o técnico do IBGE e os técnico do IPES, vamos levar essa proposta para o prefeito Zé Arnon, para o prefeito Agemiro, e para o prefeito Zé Arilton, especificamente dos três municípios. E, mediante acordo, iremos aprovar na lei, aqui na Assembleia, novamente, modificando essa lei apresentada. É totalmente possível, é natural, é normal que esses problemas cheguem para a Assembleia e a Assembleia intermedie, não deixando dúvida dos limites municipais. Ô, Morão, em termos de fundo de participação do município, nesse trabalho que a Assembleia vem fazendo, no que já foi concluído, teve alguma mudança significativa, não? Teve. Nós tivemos municípios que mudaram de faixa de coeficiente de FPM, e, desde janeiro, por conta da suspensão dessa lei, estão deixando de receber 200 mil reais a mais. Porque houve questionamento na justiça. Sim, houve questionamento. A lei foi considerada inconstitucional, e se ela foi considerada inconstitucional, o IBGE não tem como enviar para o TCU, e o TCU é quem manda os recursos para os municípios. Porque ele estava tão próximo da mudança de faixa de coeficiente de FPM, que com um pequeno ajuste que foi feito... Quer dizer, tem prejuízo a terceiros. Exatamente. Para você ter uma ideia, esse projeto, até hoje, ele foi gestado 26 ajustes de divisa. Ajustes de divisa, contemplando 46 municípios, em 155 localidades. Para você ver a dimensão desse projeto. Eram localidades que eram desassistidas. Eram localidades que as políticas públicas, ele não sabia para quem procurar. Município A, município B. Então, com isso, essas comunidades, 105, elas foram contempladas, foi feita a vontade delas, porque eram ajustes mínimos, elas estavam naquela faixa, porque nós temos uma legislação muito antiga, e em alguns cantos, em algumas localidades, em algumas leis, o legislador não foi específico. Então, como não foi específico, cabe você chamar os dois prefeitos de, vamos, o Rio X, tem dois rios X na mesma região. Qual é o que eu uso? É como aqui na região metropolitana. O problema aqui grande é o riacho do carro quebrado. O riacho do carro quebrado, fica aqui na BR-116, tem três riachos do carro quebrado. Qualquer um dos riachos... Riacho do carro quebrado? Sim, qualquer riacho do carro quebrado que você utiliza, você muda o limite de Fortaleza, Itaitinga e Eusébio. Então, quer dizer, cabe um ajuste por conta da não definição desse limite. O legislador, quando fez a lei, era lógico que fazia muito tempo, ele não teve como precisar dizer se ele saiu de Fortaleza e ia para Itaitinga, ou vinha de lá para cá. E com isso cabe interpretação. E assim foi feito onde cabia interpretação nessas localidades que eu lhe falo. Moral, você uma vez, aqui no programa, você falou de um problema de algumas localidades que foram solucionadas pela Convenção, em que uma determinada comunidade preferia ficar com o município X ao município Y. E isso foi resolvido assim, no diálogo, não é? Aconteceu isso? Aconteceu, e aconteceu, e acontece. Por exemplo, nós temos o caso emblemático aqui, é o distrito de Tomé. Tomé é um distrito que a metade dele, é Limoeiro do Norte e a outra metade é Quixeré. Até graças à história da criação do distrito, um padre, que depois virou bispo, Aureliano, saiu para criar uma igreja e ele resolveu criar a igreja e ele não sabia. O Dom Aureliano é o Dom Aureliano? O Dom Aureliano. O Dom Aureliano. Ele saiu para criar uma igreja e ele criou exatamente o limite entre dois municípios. Com isso, você sabe que cria-se um grupo familiar ao redor. Quando foi com o advento do GPS, tinha a rua que descendo era Quixeré e subindo era Limoeiro do Norte. E aí, doutor, eu vou fazer um plebiscito em uma região dessa, vou jogar a população que não tem problema de limite contra elas, porque são irmãos, são primos, todos são parentes. Foi o que nós fizemos, que foi o nosso grande desafio. Nós legalizamos o status quo. Está lá o município administrado pelo prefeito Bessa, de Quixeré, e o prefeito, agora o desembargador, que é prefeito de Limoeiro do Norte, mas foi o ex-prefeito quem fez o ajuste conosco. E tem posto de saúde funcionando de um lado e do outro. E a comunidade unida. E é interessante porque exatamente a metade do distrito é um município e a outra metade é outra. E nós conseguimos fazer com que o status quo funcionasse e funcionasse bem. Que coisa boa, olha aí, o bom senso e a busca exatamente do entendimento e ouvir a comunidade. É importante dizer que o bom senso tem que prevalecer. Porém, a Assembleia Legislativa tem algumas limitações. Por exemplo, quando há interpretações devido a leis e antigas descrições serem dúbias, nós temos três riachos do carro quebrado, enfim, quando esses acidentes geográficos, rios, riachos, cabe a interpretação, cabe à Assembleia fazer esse ajuste de divisas. Porém, foi ventilado lá no Cariri, agora com esse fato novo, de fazer um plebiscito. Nós não podemos, aliás, a partir de uma regulamentação federal que existe lá já uma proposição, um projeto de lei sendo discutido, é que nós possamos abrir um plebiscito para a população decidir se quer mudar de cidade ou permanecer nela. Então, isso aí a gente está proibido de fazer porque não é regulamentação federal. Inclusive as emancipações. Inclusive as emancipações. A mesma lei que cria é a que desmembra e ela não pode ser desmembrada. É o artigo 18 da Constituição Federal. Ou você regulamenta criação, incorporação, fusão, desmembramento ou não regulamenta nada. E hoje nós estamos carecendo dessa regulamentação não só o Ceará, mas o Brasil todo. E nessa confusão que está Brasília, isso não vai ser resolvido agora? Esperamos, temos algumas sinalizações que alguns parlamentares irão levantar novamente essa bandeira. Mas enquanto o Ceará, nós temos o Ceará e o Nordeste como um todo. Temos distritos. já com a população, com a economia desenvolvida, com infraestrutura, prontos para virar a cidade, na região sul e sudeste, nós temos cidades tão pequenas, tão pequenas que já querem se juntar para virar uma só, duas cidades. fusão, foi a fusão. Enquanto nós queremos emancipar Ceará, o estado grande, nós só temos 184 municípios, nós temos Jureme, Calcaia, que é maior do que muitas cidades, do que a região sudeste, região sul, temos Pajussara e Maracanã, pronta para se emancipar, temos que apenas lutar lá na esfera federal para que essa adequação permita-nos fazer essas emancipações. E, é claro, a região sul e sudeste do Brasil possa retomar essa questão de fusão de municípios. Como é que está aqui a região dos limites aqui, Maracanã ou Fortaleza, deputado? Da mesma forma, a região metropolitana... Também tem o problema de uma casa que fica metade em Fortaleza e metade em Maracanã. A região metropolitana, tanto de Fortaleza como do Cariri, e até cidades do interior que cresceram muito, se desenvolveram, elas acabaram se correndo humano. Isso é um processo natural que tem que ser encarado com naturalidade, porém com responsabilidade. É isso que a Assembleia está fazendo, essa intermediação. E, por sugestão do IBGE, do IPS, a Assembleia entende-se também, nós temos que fazer, como o Morão falou, os arruamentos. Se existe uma linha imaginária cortando terreno, cortando casa, onde a cozinha é no município e a sala é em outro, nós temos que chegar e fazer o arruamento compensando. Se entrou um quarteirão para o município, você entra um quarteirão para o outro. E, é claro, em comum acordo com as gestões, apresentando isso, explicando para a população, ratificar através de lei aqui na Assembleia. Mas deixando claro que é para garantir a responsabilidade das administrações públicas, mas, principalmente, garantir que o cidadão daquele limite municipal, é o caso de Fortaleza, ali na Messejana, com Itaitiga, é o caso de Maracanau, com Fortaleza, e vários outros municípios, saiba em que administração cobrar. Nós temos escolas construídas pelo município de Maracanau, que mais de 90% dos alunos matriculados eram residentes em Fortaleza. E, através do diálogo, do intermédio da Assembleia, o Mourão já vem muito tempo à frente, na época, a ex-deputada, hoje prefeita do Icolaes Nunes, avançou muito, o diálogo com Maracanau está avançado. E o prefeito Roberto Claudio já assumiu alguns equipamentos da prefeitura de Maracanau, porque reconheceu que era demandado pelos munícipes de Fortaleza. Inclusive, eu solicitei à comissão que fizesse um estudo de uma proposição que nós possamos disciplinar a instalação de empreendimentos públicos e privados para que, antes que ele se instale nos municípios, ele consulte o IPS para que o IPS possa dizer e delimitar especificamente em que município ele vai ficar. Até para que facilite no empreendimento privado a divulgação, se é cidade A ou se é cidade B, no indústria, a arrecadação em que administração será recolhida, IPTU de casas, e principalmente a atenção à administração, aonde é que o cidadão vai cobrar ali o posto de saúde, em que prefeitura vai ser atendido o posto, cobrar asfaltamento, saneamento, enfim. Isso são problemas que estão emergindo devido ao encontro das cidades, a conurbação. E a Assembleia já está bem adiantada do que os outros estados do Brasil, porque já tem esse trabalho há muito tempo. E eu tenho certeza que até o final do ano, o próximo ano, a gente possa concluir o 100% dos municípios cearenses, deixando como exemplo de vanguarda o estado do Ceará para todo o Brasil. Era isso de Santa Catarina e do Ceará, não é, Morão? Você lembra? Você lembra essa informação? Olha como ainda me lembra. Nós fomos à Santa Catarina na época do presidente Roberto Claudio, que Santa Catarina hoje ainda é o único estado. 100%. 100% georreferenciado. Lá são 200 e poucos municípios. E lá, como o deputado Júlio disse, estão querendo fazer o caminho de volta. Estão querendo... E o Ceará está na cola como para ser o segundo, né? Exatamente. Eu não tenho dúvida quanto a isso. E isso é um trabalho importante aqui dessa comissão, que tem o Luiz Carli, tem uma série de servidores da Assembleia que rodaram o Ceará, não é? Vocês rodaram o Ceará. Foi chão, não é? Nós rodamos várias vezes. Na época do presidente Roberto Claudio, só no Arraio Luz, que era a mesma que a gente sempre andava, rodamos mais de 100 mil quilômetros. Esses dois anos do Roberto Claudio. Porto Zé, porque era o mesmo carro que a gente sempre pegava. E a gente rodou o Ceará todo, Caridi, região metropolitana, Enfim, hoje só está faltando duas áreas para a gente terminar. A área da Serra da Ibiapaba e a área de Sobral. Porque a área que vai de Itapipoca até Barroquinha, Chaval, já houve audiência pública, já estamos em fase de trabalho de escritório, já vamos chamar alguns prefeitos para fazer alguns ajustes, porque cabem alguns ajustes nessa área. E, terminando isso, vamos terminar as duas áreas que estão faltando, que é a macro-região de Sobral e a macro-região da Serra da Ibiapaba. Maravilha. Deputado Julinho, qual o próximo passo aí da comissão? Qual o próximo encontro? Vai ser lá no IPES? Nós estamos em constante diálogo. Nós temos esse convênio com o IPES, com o IBGE, já foi renovado por três vezes. E, várias vezes, os técnicos daqui vão no IPES, os do IPES vêm para cá, mas é preciso ir também em loco. É consultado as legislações, são várias legislações que falam da criação de municípios, porque um município tem 200 anos, o outro tem só 50, o outro tem 30. Então, nós temos que cruzar essas legislações e identificar, realmente, os limites municipais. E, a partir daí, nós tivermos todos os limites, nós esperamos que, em paralelo a isso, a regulamentação federal nos permita emancipar os distritos que merecem e atendem os requisitos que serão aprovados lá na esfera federal. E aqui no Ceará, não é, Mourão? Tem um critério rigoroso, na época em que foi feita a peneira, são o quê? 13, 12, né? O Estado do Ceará, naquela época, contemplava a criação até de 20 municípios. Na época, a Assembleia Legislativa, juntamente com a Secretaria da Fazenda do Estado, fizeram um cálculo que o Estado do Ceará suportaria até 20 municípios, sem prejuízo para os demais. E esse foi um grande avanço. E os nossos distritos, de lá para cá, têm crescido e crescido muito. Porque, se você vê as estruturas municipais dos distritos do Estado do Ceará, nos outros estados não existe isso. Nos outros estados são cidades os nossos distritos. Os distritos dos outros estados são pequenos em comparação ao nosso. E a gente está nesse movimento, como eu digo, eu peço aproveitar a oportunidade e dizer que, a próxima semana, nós estamos indo a Manaus. Manaus, estaremos fazendo um encontro de todos os emancipalistas brasileiros. Manaus? Manaus. Deputada de Juta Afonso, que é presidente da Unali, é o anfitrião desse encontro. Porque, depois que a presidente Dilma vetou o projeto de lei, o movimento emancipalista tornou-se meio que triste, magoado, se sentindo frustrado. Mas aí nós começamos a criar federações, federações de associações emancipalistas. Aqui no Ceará, nós temos a nossa, que é a primeira do Brasil. Sempre nós somos referência. Eu tenho o privilégio de também ser presidente dessa entidade. Luiz Farias, que está aqui conosco, é o secretário executivo. E, quando essa nossa federação, foram criadas muitas outras. Foram criadas no Pará, foram criadas em Goiás, foi criadas na Bahia, foi criadas em São Paulo. E nós estamos fazendo um encontro lá que o deputado Adjuto disse que vai levar. Quando é? Quando é? É da próxima semana. Digo, a partir do dia 22. Em Manaus? 23 de Manaus, na Assembleia Legislativa de Manaus, que o deputado Adjuto, que é presidente da Unali, ele quer levar essa discussão para a Unali, porque há necessidade da regulamentação do artigo 18 da Constituição Federal, porque, se você me permite, Renato, muitos desses problemas de limita nós vamos resolver. Mas outros não. Porque eu só comprebi-seitos. O caso mais emblemático nós temos aqui o distrito de Água, aqui no distrito de Tabuleiro do Norte, que fica vizinho a Alto Santo. Chamam-se Olho da Água da Bica. Lá o distrito de Olho da Água da Bica, ele fica todo dentro do município de Alto Santo. Mas quem gasta o dinheiro, quem faz todas as... os gastos são prefeitura do município de Tabuleiro do Norte. E lá só vai se for feito um plebiscito, porque não tem como você fazer incorporação, que seria inconstitucional. Valeu, Manoel. Obrigado, parabéns. Deputado Júlio. Renato, só para... agradecendo aí o convite, só para vocês terem uma ideia, quem está nos acompanhando aqui, no Cariri, da distorção, já que nós saímos dos limites municipais para a emancipação de distrito. O distrito de Pajussara, em Maracanã, nós temos já, acho que o último levantamento, já beira, os 50 mil habitantes. Só para que vocês tenham ideia da distorção, tem cidades lá no sudeste, no sul, com 800 habitantes. Então, é necessário uma atenção maior. E aqueles que são contrários, que não têm argumentos, mas dizem que vai perder a arrecadação, vai dividir o bolo, a partir do momento que você torna um distrito, uma cidade, onde vai ter todo o corpo administrativo, o município, mãe, vai deixar de gastar naquele distrito. Porque aquele distrito vai receber recuso, repasse, e o município não vai ter mais obrigação. Então, é importante esse diálogo. Enquanto essa regulamentação federal está sendo apreciada, nós vamos avançando e pretendemos ainda nessa legislatura concluir 100% o georreferenciamento dos municípios, dos limites dos municípios cearenses. Deixando claro que eu fui procurado pelo prefeito de redenção, Davi Benevides, e ele disse que está sofrendo pressão de indústrias que iriam se instalar lá e que, pela insegurança do limite municipal, ele está com medo. Mas nós estamos já avançando nisso e eu tenho certeza que logo mais nós vamos voltar a que essa lei vigore no estado do Ceará. Já estamos com audiências marcadas com vários desembargadores no tribunal e estamos sendo muito bem recebidos. Quando chegamos com argumentos técnicos, facilmente nós vamos formando uma opinião correta realmente do que aconteceu no limite entre Juazeiro e Barbário. Valeu, deputado. Deputado Julinho, Mourão, mais uma vez. Mais uma vez, obrigado. Parabéns. Agradeço a oportunidade. Valeu. Grande Luiz Carlos Mourão que é o presidente da comissão aqui da Assembleia e o meu querido deputado Julinho do PDT, convidados hoje aqui do programa Questão de Ordem. O programa fica por aqui. A gente volta na segunda-feira. Boa Semana Santa. Boa Semana Santa. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista no enfrentamento à violência contra as mulheres. Garante direitos e ganha mais força com o funcionamento da Casa da Mulher Brasileira. Um ambiente que acolhe as mulheres e integra em um só espaço os serviços de apoio, assistência e proteção às mulheres vítimas de violência. Casa da Mulher Brasileira. Acolhe. Apoia. Liberta. Olá, pessoal. Eu estou aqui para fornecer algumas orientações, algumas dicas sobre saúde bucal, como você adquirir uma boa saúde bucal e como você manter também uma boa saúde bucal. A dica mais importante é com relação à higienização. Primeiro, escovando bem os dentes da maneira correta, no tempo correto, escovando todas as faces do dente. E o tempo ideal para que você escove todas essas áreas é em torno de dois minutos, não menos que isso. E além da escovação dos dentes, é muito importante a escovação da língua. Por quê? Porque a língua, a nossa língua, contém as papilas gustativas, que são pequenas reentrâncias e nessas reentrâncias são acumulados o resto de alimentos. O uso do fio dental, ele pode ser feito após a escovação ou antes. Isso aí vai depender da preferência de cada um, mas deve ser realizado pelo menos uma vez ao dia. E, além disso, é muito importante uma visita regular ao dentista. Por quê? Porque mesmo que você não tenha nada, nenhum problema, esteja com uma boa saúde bucal, será feita uma profilaxia e será feita a aplicação do flúor. Então, o flúor é muito importante nesse sentido como prevenção de cáries porque ele fortalece o esmalte. outro ponto também muito importante é o uso de creme dental com flúor. Isso para os adultos, porque crianças até dois anos de idade existem algumas contraindicações do uso do flúor. Espero que tenham gostado. Vamos cuidar da saúde bucal. Momento Saúde TV Assembleia A TV do nosso povo.